Vem me visitar hoje aqui Você canta isso Eu quero conhecer mais de ti Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Só você, eu quero ouvir só você Diga, eu quero viver algo novo Canta Agora canta isso O coração arde, fala Você entende que o algo novo Só vem depois do coração queimar Todo medo desaparece Trazendo sobre mim a nova mãe Levanta a mão e grita isso Diga, faz Levante a sua mão, salvo alto Eu profetizo Que hoje você sai daqui com teu coração Queimando de novo Ai, 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 eu fico arrepiado quando digo isso Eu profetizo hoje que o teu coração vai sair daqui Queimando de novo por Jesus Vem, vem, vem me visitar hoje aqui Diga, eu quero conhecer mais, eu quero conhecer, eu quero conhecer mais de ti Diga, Espírito vem, canta Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu profetizo Jesus aqui Espírito, Espírito, Espírito Senhor E não joga só, não desce nada Enquanto eu quero Eu quero me ver E faz meu coração Fazendo favor, fazendo tudo novo Deixa eu me parar Santo Espírito, Santo Espírito vem Se meia, se meia Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito Se meia Vamos terminar com pressão Diga Santo Santo Espírito, desce como Santo Espírito, desce como fogo Incendeia, incendeia Siga Santo Incendeia, incendeia, incendeia Levanta a mão e diga Eu quero que o Deus Santo canta Eu quero vir É, senta aí, senta aí Oh, canta com mais força Diga, faz Levanta a mão e grita isso Grita, 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 grita Aplauda o nome de Jesus Vamos aí, meu irmão Diga, grita, grita, grita